Saudações Netwebáticas, sejam então bem-vindos ao canal do Netweb e estamos aqui para mais uma atualização, para dar a opinião então da atualização da Item Shop da Fortnite da Epic Games portanto, para o dia 31 de Março para o último dia de Março, temos então o Neonimal é por acaso curto bastante, mas não vou comprar é um envelopamento, portanto é uma skin para armas e veículos fica muito fixe, ok, fica muito fixe, é reativo por mais e fica fixe, pronto, fica fixe é uma coisa fixe, Lobo Lebre, ok, temos então este escudinho aqui, bem de fixe, com esta mochila, temos aqui então estes estilos portanto, é reativo também está nice, também está nice é uma skin por aí de cima duas caritas, e já sabemos que a seguida aquela iam aparecer estas por isso, caso pela Noite Neon, este é que está mais fixe tem o Lama, que é o símbolo do Fortnite e tem o Lobo, neste caso o Leão, que é portanto o máximo, se calhar do reino animal temos então 1500 V-Bucks, esta mochila também tem os estilos próprios e também está weather nice portanto, temos aqui este conjunto depois temos aqui o Morcegotron, ok, eu por acaso curto o Morcego 800 V-Bucks estou a pensar a comprar ok, Machado Vivido também ok, esta é a solução que ele faz temos o Face Noturno que tem estilos sem sem aquela luminosidade toda ok, é uma skin também porreira gosto além do estilo do cabelo, das tatuagens sem o o Neon, além do brilho também fica muito nice muito nice mesmo tem aquela mochilinha aqui também tem a mochila este aqui sem o estilo já fica mais por acaso curto o T-shirt e o Real Caval não gosto lá muito depois temos então aqui a luz estrelhaçada está muito nice luz estrelhaçada compartilha luz, luminência ok, esta é a solução que ela vai fazer ok, está nice Morcegotron está de volta portanto, destruidor também está de volta esta skin espetacular do Lama também está muito bom parte do conjunto dos restos temporada X portanto, ele tem vários estilos e este é o mais elegante digamos assim porque é o mais decadente depois temos este escudo que também tem a sua versão do escudo a picareta a picareta navalhar quid olha só o que ela faz também está nice Maverick ok, está de volta até que ela tem com capacete e em branco muito nice três skins diferentes só de diz é uma skin épica 1500 bebês tem esta mochila assim três estilos é uma boa skin a adquirir 1500 bebês temos também o batidor de reconhecimento temporário pessoal as skins da temporada estão a chegar vão se caer um bocadinho mais bonitinhas e tal temos o fim de tal moinho de vento portanto o floss aqui com um pouco mais de da banão 500 bebês isto também está nice faixa rosa perdão faixa rosa mas eu estou ali a coisa ali para o seco não gostei muito bem mas pronto esbanjo estilo meteoritos mais uma seguinte para armas e veículos malabarista de fogo eu por acaso curto bastante este emote está muito nice não divido e eu a junto novamente muito fixe curto bastante vamos tentar o estilinho 200 bebês está assim o ouro continua cá portanto esta é a loja para o dia 30 de março de 2020 último dia de março para o ano 2020 e este é o código que vocês devem usar na loja há muitos mas se usarem o meu certamente estarão a ajudar-me a mim e ao meu canal portanto código neto ano na loja aceitar lavem as mãos fiquem em casa completa passo de batalha e sobretudo proteja os vossos e vocês próprios neto web resolve arrasa e aí Obrigado.